Música Unindo idiomas, unindo idiomas com sensibilidade Vamos todos juntos, vamos todos juntos com a verdade Já vem o encontro, já vem o encontro, treinta anos de edad E son treinta anos, e son treinta anos de amor e hermandade Já vem o encontro, já vem o encontro, treinta anos de edad E son treinta anos, e son treinta anos de amor e hermandade É un patrimonio, é un patrimonio de la humanidade E quem este encuentro, treinta anos de edad E quem este encuentro naúlla, treinta anos de edad Já vem o encontro, já vem o encontro, treinta anos de edad E son treinta anos, e son treinta anos de amor e hermandade Já vem o encontro, já vem o encontro, treinta anos de edad E son treinta anos, e son treinta anos de amor e hermandade Donde se refleja, donde se refleja, donde se refleja, una identidade E así lo disfruta, e así lo disfruta, la comunidade E así lo disfruta, e así lo disfruta, la comunidade Já vem o encontro, já vem o encontro, treinta anos de edad Este ano é bonito, este ano é bonito, hay que celebrar Que aporte máis lindo a la humanidade Les ha hecho este encuentro, treinta anos de edad Já vem o encontro, já vem o encontro, treinta anos de edad E son treinta anos, e son treinta anos de edad Que viva o amor, viva a amistade Que viva o amor, viva a amistade Que nadie destruya, un terceir mantade E haya una palabra, solidaridad Já vem o encontro, treinta anos de edad E son treinta anos, e son treinta anos de amor e hermandade Já vem o encontro, já vem o encontro, treinta anos de edad E son treinta anos, e son treinta anos de amor e hermandade Público de Casalanta Viva o encontro de felicidade E gozemos juntos toda a cidade E gozemos juntos toda a cidade Já vem o encontro, já vem o encontro, treinta anos de edad E son treinta anos, e son treinta anos de amor e hermandade Já vem o encontro, já vem o encontro, treinta anos de edad E son treinta anos, e son treinta anos de amor e hermandade Aí, aí Aí, aí